Mas agora eu quero fazer um resumo semanal com ele que tá aqui ao meu lado. Bem-vindo, Alisson Tendência, que é tendência, né? Maravilhoso. Boa tarde, meu amor. Hoje eu vim de rosa para celebrar o amor, que é o rosa e a cor do amor. Nossas mães, né? Que tá chegando o dia das mães. E ó, a AG3 Telecom está de aniversário, viu? 15 anos e diversos prêmios, como carro, moto, bicicleta, máquina de lavar e diversos outros. Mas ó, hoje a AG3 preparou um VT especialíssimo para as mamães. Então vamos chamar o VT? Vamos por acompanhar aí o Tá Na Tela, que é um resumo que tem um oferecimento, é claro, da AG3 Telecom. Tá Na Tela, oferecimento AG3 Telecom, a internet que conecta você. É falar de Mônica Mendes Freitas Castro, dia das mães. Logo ela, que sempre teve um desejo profundo, imenso de ser mãe. E hoje é, recebemos esse presente lindo de Deus, Lívia Mendes Freitas, de Castro Araújo. Você sempre teve e sempre terá o meu respeito, sempre teve e sempre terá o meu amor. Sempre teve e sempre terá a minha admiração. Você é um exemplo de mãe primogênita. Tá aí pra provar e mostrar isso para todos. Mãe valorosa. Mãe presente. Aquela mãe que gosta de brincar. A mãe brincalhona. Eu sempre gosto de postar no meu Instagram, em algumas ocasiões, ou vídeos ou fotos com nossa Lívia. As pessoas comentam, nossa, mas como ela é apegada ao pai. Falar a verdade aqui pra vocês. Ela é muito apaixonada pela mãe que tem. E é claro e óbvio que eu só vou postar aquilo que a mim interessa. Mas a Lívia é louca pela mãe que tem. Oi pessoal, meu nome é Lívia, eu tenho uma mãe incrível. Ela é como uma super heroína. Minha mãe é apresentadora e jornalista. E hoje, no programa especial de Dia das Mães, eu quero contar para todo mundo o quanto ela é maravilhosa. Todos os dias, quando acordo, vejo minha mãe se preparando para falar com vocês. Ela sempre está pronta para correr atrás de uma história, dar dicas e informar. Às vezes, ela vai para lugares distantes. E eu fico aqui, morrendo de saudades, mas sempre orgulhosa do que ela faz. Minha mãe é a pessoa mais corajosa que conheço. Ela enfrenta desafios todos os dias, mas nunca desiste. Além de tudo isso, minha mãe também é uma super mãe. Ela sempre está presente para me ouvir, me apoiar e me fazer sorrir. Às vezes, quando chego da escola, ela está lá, pronta para me abraçar. E quando temos um tempinho juntas, adoramos fazer bagunça. Mãe, obrigada por ser tão incrível. Você é a minha inspiração e o meu exemplo de vida. Feliz Dia das Mães. Eu te amo mais. Ai, os seus tempinhos arrasaram, obrigada. Meu Deus, que tudo, obrigada. Ai, que arraso. Gente do céu, eu não estava esperando, juro. Gaete, você lacrou. Gente do céu, eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo dom da vida, pelo dom de poder gerar um filho. Eu tenho um anjinho do céu, né? E tenho a Baby Lívia. E que Deus abençoe a todas as mães, né? Que eu consiga, cada vez mais, ser uma mãe, assim, tão especial quanto o Fabrício destacou. Obrigada, Fabrício. Eu amo vocês. São o nosso combustível diário. E a minha mãe, por ter me colocado aqui no mundo também, através, é claro, de Deus. E que me inspira também, todo dia, a ser uma mãe, assim, cada vez melhor, cada vez mais presente na vida da Baby Lívia. O Gaete até brinca comigo, que eu estou aqui no programa e às vezes eu fico olhando nas câmeras da escolinha, onde ela fica enquanto eu estou aqui trabalhando. Mas não é para estar vendo o que é que é, tipo assim, ah, eu vou olhar se minha filha está bem, nada. É para ver se ela está, acompanhar a Lívia, a gente fica boba, né? Fica olhando se ela está se divertindo, se ela está, o que é que ela está fluindo ali no dia a dia da escola. Então é muito bacana, né? Ah, Maria, só quem é mãe sabe realmente, do jeito que a mãe da gente diz, quando você for mãe, você vai saber. E realmente é fato, viu? Então, só tenho a agradecer e desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mães, né? E força para aquelas que nesse momento, muitas mães perdem seus filhos, perderam seus filhos, né? Ou você que já perdeu a sua mãe, mas é uma dor, mas é muito grato por aquele amor que você vivesse junto com a sua mãe. Beijos, Feliz Dia das Mães, não poderia encerrar com a melhor forma, amei demais. Obrigada a você, Alisson, muito surpresa, amei. Obrigada, Gaete e Eduardo, vocês arrasaram, viu? Minhas trans mesmo, maravilhosas. Feliz Dia das Mães, gente, beijos. E até segunda-feira, aproveitem esse domingo mais do que tudo e até segunda. Tchau, gente. Ai, que tudo.